Filho de Davi, tem misericórdia de mim 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 Sei que tu escondes em um sorriso Tristeza, angústia e solidão Teu coração grita pedindo alívio Encontra em teus caminhos espinhos que oferem Tua alma está cansada de sofrer Chega até pensar que Deus te esqueceu de ti A tripulação o sono já levou Mas o segredo da vitória está em chamar a Jesus Filho de Davi, tem misericórdia de mim 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 Tua alma está cansada de sofrer Chega até pensar que Deus te esqueceu de ti A tripulação o sono já levou Mas o segredo da vitória está em chamar a Jesus Filho de Davi, tem misericórdia de mim 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 Quando você clama e ora Deus transforma derrota em vitória Angústia e tristeza se vão Te deixando livre pra adorar Quando você clama e ora Deus transforma derrota em vitória Angústia e tristeza se vão Te deixando livre pra adorar Filho de Davi, tem misericórdia de mim Filho de Davi, tem misericórdia de mim Filho de Davi, tem misericórdia de mim